Olho pra cruz e vejo em ti Imensidão de amor que me constrange Que me constrange Se entrego em meu lugar Me deu o direito a vida Viveu por me amar Viveu por me amar Eu vi os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor Eu já não sou o mesmo, desde quando Sempre vou naquela cruz Sempre vou naquela cruz Todos os meus medos Todos os meus erros Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que me impede De ser como tu és Deus Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Eu vi os meus pecados Perdoados pelo sangue de Jesus Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor Eu já não sou o mesmo, desde quando Sempre vou naquela cruz Sempre vou naquela cruz Todos os meus erros Todos os meus medos Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que me impede De ser como tu és Deus Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Todos os meus sonhos Todos os meus planos Eu já deixei na cruz Eu já deixei na cruz Minhas vaidades Minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Todos os meus planos Todos os meus planos Eu já deixei na cruz Minhas vaidades Minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz Eu já deixei na cruz Eu deixei na cruz Tudo que me impede De ser como tu és Deus De ser como tu és Deus Eu deixei na cruz Eu deixei na cruz Eu deixei na cruz Todos os meus medos Todos os meus erros Eu deixei na cruz Eu deixei na cruz Tudo que me impede Tudo que me impede De ser como tu és Deus Eu deixei na cruz 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 Eu deixei na cruz